Hoje eu me encontro, talvez, desenvolvendo um lado mais feminino, mas nada impede que daqui a 20 anos eu tenha barba e use terno e esteja aqui sentado dando uma outra entrevista para vocês com uma aparência completamente diferente. Na minha vida não houve o processo de aceitação e descoberta. Eu sempre estive ali, eu sempre fui aquela criança daquele jeito, foram os outros que foram notando coisas diferentes em mim. Eu nunca notei nada de diferente e sempre segui agindo da mesma forma. Então, a mim não haviam dúvidas e não havia nada a ser descoberto ou a ser dito. E a minha mãe me disse uma coisa muito importante, foi isso que me deu segurança para ser quem eu sou. Ela disse que a minha sexualidade, que essas questões que diziam respeito à minha sexualidade e às minhas opções, diziam respeito justamente a mim mesmo e a mais ninguém. Não me interessa fazer uma carteira de identidade social, não me interessa mudar meu nome também, não tenho interesse em relação a isso. A questão é, eu não estou querendo fazer uma transição de uma coisa para outra, eu estou vivendo e vivendo a minha sexualidade da forma mais livre e mais liberta que eu posso, vivendo as minhas potencialidades e experimentando o meu corpo. Então, se está escrito lá que é homem, se está escrito que é feminino, se está escrito no registro que é Felipe ou se é ele, para mim isso não importa. Em 2009, eu tinha uma professora de literatura que ela ficava muito incomodada em me chamar de Felipe. E ela me dizia assim nos intervalos, geralmente ela ia fumar com o cigarrinho dela e eu sempre adorava ela, sempre ficava ali junto com ela. E ela dizia para mim assim, tu tem que procurar um nome que tenha mais a ver contigo, ela dizia para mim. Não estou dizendo que tu tem que achar um nome feminino, estou dizendo que tu tem que achar um nome que tenha mais a ver contigo. E aí eu dizia para ela, isso não importa, como eu disse para vocês, isso pouco importa o nome que eu tenho, o que importa é o que eu sinto, o que as pessoas sentem e como elas me tratam. O nome não interessa. Mas aí com o passar do tempo, eu fui vendo que talvez eu poderia encontrar um nome que tivesse a ver comigo. L surge, L é E, L é L E, essa é a grafia. Em francês, a tradução é ela, mas no português tem uma grafia de masculina, ele. Então isso surge como uma brincadeira, porque quando eu era criança, a minha mãe era sempre obrigada a dizer para as pessoas, não, não é ela, é ele. Não é ela, é ele. Isso é algo que marcou a minha vida inteira, a minha infância e a minha adolescência inteira. Quando eu me mudo, sou eu que faço a instalação do chuveiro, da máquina de lavar roupa, de todas as torneiras, de todos os lustres, sou eu que faço a vistoria. Isso é uma coisa interessante em mim, eu tenho esse lado tão masculino, eu não preciso de nenhum homem para trocar chuveiro, para trocar lâmpada, para instalar a máquina de lavar roupa, para consertar qualquer coisa que estraga. Eu consigo fazer tudo isso sozinha. Eu só não troquei um pneu até hoje porque não foi preciso, porque eu não tenho carro, porque senão eu acho que eu também conseguiria trocar. Uma prima minha disse que eu sou vítima, eu fui vítima e salva pela minha própria aparência. Vítima porque é através dessa aparência tão feminina que veio desde a infância, que não é efeito de hormônios nem de intervenções cirúrgicas, algo que nunca aconteceu. Eu fui vítima disso porque sou sempre confundida como sendo mulher, quando no fundo eu não quero ser mulher e nunca tive a pretensão de ser mulher, assim como também não me vejo como homem, não tenho pretensão de assumir uma sexualidade, uma identidade masculina. Eu me vejo como uma pessoa em trânsito, como uma pessoa com potenciais, tanto femininos e masculinos, e que na medida da vida, na medida em que a minha vida vai acontecendo e que as coisas vão acontecendo, eu vou desenvolvendo tanto um lado quanto o outro. Eu diria que esta é a definição de gênero ideal para as pessoas, essa coisa fluida. Eu não chamaria de gênero, eu sei que tudo precisa ter um conceito, uma determinação para que chegue a ser um conhecimento, enfim. Mas eu acho que esse é o ideal, é as pessoas justamente terem a liberdade e se permitirem ter essa liberdade de fluir entre uma coisa e outra, de experimentar, gente. Tudo na vida é experimentação, experimentem. E tem uma coisa que eu adoro dizer, se permitam. Eu acho que os movimentos, em alguns casos, eles caem, eles reforçam as diferenças, ao invés de diminuir essas diferenças. Os movimentos sociais, eles existem, eles são o que eu chamo de mal necessário, mas eu acho que a existência deles deve ser pautada pela busca da agregação, de vamos trazer essas pessoas para junto, para próximos de nós. Porque é só assim que nós aceitamos os outros, só assim que nós reconhecemos as diferenças. Quando nós temos conhecimento, quando nós convivemos, quando nós trocamos ideias, quando nós conversamos. O diferente sempre vai assustar. Esse é o ponto, é fazer uma distinção entre o que é a aparência e o que é a essência. A aparência, ela é mutável e nós não devemos nos apegar a ela para julgar as pessoas. A essência, não. A essência é permanente, porque é ela que define aquilo que somos, é ela que define o ser das coisas. Então, a grande lição que nós devemos, que eu acho que essas discussões de gênero devem passar, é principalmente fazer as pessoas compreenderem que há essa distinção entre a aparência e a essência, e principalmente que não há diferenças entre homens e entre mulheres, quanto aos assuntos de direitos, de deveres e principalmente com relação aos nossos sentimentos, às nossas emoções, às nossas condições humanas. Porque tanto os homens quanto as mulheres estamos suscetíveis aos mesmos problemas, aos mesmos sentimentos, às mesmas emoções e principalmente, somos dotados da mesma capacidade e das mesmas potências. Legenda Adriana Zanotto